Você é filha do seu pai. E que tem de mal ser filha do meu pai? Que seu pai nunca paga o que deve. Bom, meu pai não paga porque não acha um bom trabalho. E como que ele vai achar um bom trabalho se ele nunca foi à escola? Claro, ele pode trabalhar em um circo como chimpanzé amestrado, se ele quiser, né? O que disse?